A Casa Lutzenberger, tombada como patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre, situa-se a rua Jacinto Gomes, número 39, no bairro Santana. Foi construída em 1932 pelo engenheiro-arquiteto e artista plástico Josef Franz Seraf Lutzenberger, que nasceu na Alemanha em 1882 e faleceu em Porto Alegre em 1951. Ele era pai do ambientalista porto-alegrense José Lutzenberger, nascido em 1926 e falecido em 2002 em Porto Alegre. O imóvel foi construído para ser a casa da família. Na visita, Liri nos conduz pelo interior da casa, recantos repletos de memórias da família, das artes do avô Josef e da avó Emma, das brincadeiras das tias Rose e Madalena e das lutas de seu pai, o Lutz, cuja atuação é objeto do nosso projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. Certo, então nós vamos fazer uma visita guiada na casa onde morou meu pai desde pequeno. Ele não nasceu aqui, ele nasceu em uma casa a poucas quadras daqui e quando tinha mais ou menos 5, 6 anos, ele veio para cá. Essa casa foi construída pelo meu avô em 1932. Em 1932 a família veio morar aqui, meu pai era pequeno, tinha 5 anos. E nós estamos agora preparados na garagem, na antiga garagem da casa. Essa casa hoje está restaurada, ela virou escritório, então ela está um pouquinho diferente. Eu vou guiar vocês pela casa tentando mostrar como eram os tempos do meu pai, pequeno, jovem e depois já na idade madura, quando ele voltou a morar aqui e ficou aqui até morrer. E nós agora estamos parados na antiga garagem da casa. Aqui era a garagem, durante algum tempo meu avô tinha um pequeno carro, mas ele não ficou muito tempo com esse carro, naquela época eu tinha muito poucos carros e ele chegou à conclusão que não valia a pena. Imaginando que o dia seria completamente diferente. Então, essa casa foi restaurada em 2012, ela foi reinaugurada como escritório da empresa, deixada pelo meu pai. E esse espaço aqui virou um memorialzinho do meu pai. Aqui era a escrevaninha dele, que ele usou até o final da vida. A sua máquina de escrever, ele escrevia em máquina de escrever. Ele chegou a ter um computador, mas que não se adaptou. Um dos telefones da casa sobreviveu, tinha três, um em cada andar. E aqui temos alguns objetos que pertenceram a ele. O rádio, ele era louco por rádio. Ele sempre tinha o último modelo, ou vários, de rádios de onda curta, porque ele não confiava nas notícias brasileiras na época da ditadura. Então, ele assistia, ele ouvia a Deutsche Welle, The Voice of America, e um canal americano também, o Mapa Mundi dele. Ele tinha dois fuscas, então aqui consegui uma réplica de um deles, que está aqui. Os aparelhinhos dele. Esse aqui é meu pai pequeno, uma escriturinha feita pelo pai dele, meu avô. Um gato da casa. Essa medalha aqui é uma medalha que ele ganhou na Alemanha ou na Áustria, em 1981. Aqui é esse aparelho? Isso aqui é uma balança de precisão. Isso aqui, eu não me lembro. Um medidor de pH, o Lively Hood Award, o prêmio. Aqui, um quadro que ele pintou do cachorro dele, o Lux. Nós vamos ver esse cachorro depois de novo. Os instrumentos de jardinagem dele e o chaveiro gigante, com 150 chaves penduradas. Uma calculadora. Ele sempre tinha o último modelo, deve ter sido um dos últimos modelos que ele teve, porque ele era louco por matemática, astronomia, física. Ele gostava de tudo. Ele era um universalista, no sentido ainda antigo da palavra. E aqui, alguns livros dele. Livros, alguns livros. Ele tinha uma biblioteca enorme. A mensura, porque ele fazia, quando ele era jovem, ser formado, ele media plantações de arroz, principalmente no verão. Então, esse aqui é o mais novo, mas ele fazia isso. Esse é o pai dele, o arquiteto José Lusenberger, que era aquarelista também. Ele sempre ganhou a vida como arquiteto e, como aquarelista, ele nunca vendeu quadros. Ele fazia por hobby. Foi um excelente pintor, mas ele vivia da arquitetura. Fez o Palácio do Comércio, a Igreja São José, o Pão dos Pobres, aqui em Porto Alegre, e uma série de outras obras que não existem mais, infelizmente, foram todas derrubadas. E casas também, muito pouco sobram. Então, essa é a casa como ela era antes da reforma. Aqui, nesse terreno, agora, foi feito um anexo, que começa a partir dessa parede aqui. Aqui ainda dá para ver como era. Aqui tinha uma parede e essa parte para lá é nova. Ela foi feita para fazer mais espaço para o escritório. Esse anexo está aqui, nesse lugar aqui. Aqui estamos na entrada original da casa. Essa porta aqui não é mais usada, por isso não posso abrir, mas as pessoas entravam na casa por essa porta. E aqui havia um vestíbulo. Esse móvel aqui é irmão daquele que nós vimos na entrada. Isso aqui. Que é esse mesmo que se encontra aqui. Quase cinco anos atrás. Nossa. Aqui está a família, pintada pelo meu avô, meu pai, meu avô, minha avó. E aqui os três filhos novamente. As duas irmãs e ele. Aqui ele pequeno com a mãe, no colo da mãe. A família já completa. Na primeira comunhão. Aqui, esse setor aqui, era um escritório do meu avô. É aqui que ele fazia os seus projetos. Essa sala não era uma sala única. Tinha uma parede aqui com uma porta. E ele trabalhava nessas duas salas. E hoje é uma sala de reuniões. Com a reprodução de quadros dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ficou quatro anos ele participou ele participou durante toda a guerra e foi um dos poucos pintores que continuou pintando mesmo durante a guerra mas nas tréguas ele pintava pintava sempre com seu cavalete e seus concéis a mão quando tinha uma oportunidade ele registrava os momentos depois da morte do meu avô esse espaço aqui virou um ateliê das minhas tias irmãs do meu pai que eram artistas plásticas então elas trabalhavam aqui essa sala era assim na época das minhas tias então as duas ali trabalhando mais tarde quando meu pai voltou para o Brasil porque ele saiu do Brasil em 57 e voltou em 71 e veio morar novamente na sua casa paterna e esse espaço então se transformou no escritório dele primeiramente esse pequeno espaço aqui aqui tinha uma mesa e ele está aqui sentado na mesa falando ao telefone esse rádio maluco que tem aí atrás com essa antena foi feito por ele mesmo ele montou esse rádio porque ele era louco por rádio ele estava sempre escutando as notícias do mundo inteiro mais tarde quando essa sala ficou pequena para ele ele se mudou para a sala de trás e em pouco tempo ele se transformou nisso que vocês estão vendo aqui onde tinha biblioteca onde tinha biblioteca ele tinha biblioteca pilhas e pilhas e pilhas porque ele não conseguia dar conta de todas as solicitações todos os dias o carteiro chegava com uma montanha de papel sim e ele não tinha condições de atender a tudo e quando ele estava viajando às vezes ele voltava e tinha 20 montanhas de papel acumuladas esperando por ele e esse é o Carneiro e esse é o Augusto Carneiro super amigo e companheiro de luta dele da vida inteira sim aqui mais uma foto da situação caótica no escritório dele com a gata Vanilda a gata Vanilda acompanhando ele então agora nós vamos para o primeiro andar que é uma casa grande ela tem três andares e esse é o é a escadaria que vocês vão ver agora nós vamos subir por ela agora dá para ver um pedaço do vestíbulo e a escada com os quadros dele na parede pintados por ele então essa aqui é a escada vamos subir por ela agora hoje tem reproduções esse é um bico de pena bem pequeno um artista plástico muito bom chamado do Silvister fez essa esses trabalhos de ampliação das obras dele muito detalhado é aqui aqui também com o meio de roxos que é um bico de que é um bico de aqui então que é um bico de aqui com o mesmo bico que é um bico de Tá, agora nós vamos visitar o escritório, tem gente trabalhando e eu vou explicar um pouco com o que que era o que aqui, então vai misturar um pouco a atividade de hoje com a memória do passado, certo? Aqui são salas, na época isso aqui era uma sala de estar, onde ia parte do escritório, né? E aqui era a estrutura do piso na época, como ela era, então deixamos uma janela aí para ver como era a estrutura do piso. Lá em cima nós vamos ver ela de cima com algumas... Vamos entrar por aqui, que era onde vivia a família, a sala. Aqui era uma sala, era um comedor, uma sala de jantar, aqui a minha tia na entrada da sala, dá para vê-la aqui. Ela está parada nessa porta aqui, olhando para cá, aqui havia uma parede. Outra vista dessa sala aqui, era a sala de jantar. E esses quadros que eu tinha na parede, será que ele... É, eram quadros antigos da família, não são feitos por eles, são quadros que pertenceram, que pertencem ainda à família. Hoje eles não estão juntos, estão divididos pelos filhos. Essa sala aqui, onde estão essas duas notas, era o escritorinho da minha avó. E ela tinha uma mesa, que existe ainda, encostada naquela parede, onde elas estão sentadas. E a parede estava cheia de fotos de família. Ela escrevia suas cartas aí, tem uma foto do marido dela aqui, um abajur. E é ali onde ela se correspondia com as amigas, escrevia. Eu não sei se ela teve um diário, mas era o cantinho dela, o boudoir. Era aqui. E se entrava por aquela porta. Ela tinha privacidade nessa sala, era o cantinho dela. Assim como o meu avô tinha lá embaixo, ela tinha aqui. Aqui, então, era um espaço para conviver. A outra cômoda que foi vista lá embaixo na entrada. Minha avó sentada, lendo uma carta. Alguns desses objetos aqui, alguns existem ainda. E a vista que se tinha da janela de lá. Agora eu vou mostrar de novo. Não tinha prédios, eram tudo casas e tinha muito mais vegetação. Essa vista é a que se tinha das janelas do fundo. Mas essas casas não existem mais. E eram prédios. Depois que nós voltamos para essa casa em 71, as minhas tias um tempo depois se mudaram. Nós ficamos morando aqui. O pai continuou morando aqui até 2002, quando ele faleceu. e ele já não cabia mais no escritório lá embaixo, porque ele tinha enchido o escritório de papel. Não dava mais nem para caminhar. Então, quando enchia mais uma sala, ele pegava as suas coisinhas e se mudava para outra sala. Aí ele subiu as escadas e se mudou para aquele espaço lá. Onde estão aqueles dois rapazes ali. Que também tinha uma parede ali. E ele, o novo escritório dele, passou a ser lá. Mas lá era a nossa copa. Era lá que se comia. Na época do meu pai adulto, lá era a copa. E aqui era uma das salas de estar. E ele se mudou para lá. E como ele não tinha mais lugar para tomar o café da manhã, ele se mudou para lá em pouco tempo. A copa ficou assim também. Cheia de papel. Ele passou a tomar o café da manhã aqui na sala. Porque ele não cabia mais com o seu café na antiga copa. Então, ele tomava o café aqui. Seu rádio. Aquele rádio que vocês viram lá embaixo. Solta aqui o rádio. É. E tomava o seu café. E assim, atendia o telefone enquanto isso. E aqui, na janela, tinha plantas. Muitas plantas. E a gente sentia a ver. Porque um dia eu não caísse na cabeça de alguém. Ele botava aqui na... Tinha uma floreira. E tudo isso estava cheio de plantas. Não tem mais agora. Não tem mais. Suculentas. Plantas ornamentais exóticas. Agora vamos para a cozinha. Que também ainda foi quase 100% preservada. Pelo menos nas suas características mais básicas. Mais essenciais. Históricas. Essa é a cozinha da época. Os móveis, naturalmente, não são mais os mesmos. Mas os azulejos nas paredes são os originais. E também esses potes. Que vocês vão ver daqui a pouco. Eram os potes de açúcar, arroz, café, massa. E outros da minha avó. Alguns, infelizmente, não tem mais as tantas. Os pequenos. E esses azulejos vieram da Holanda. Na época em que essa casa foi construída, ainda não se fabricavam bons azulejos aqui. Então, esses azulejos vieram da Holanda. Por isso, esses desenhos de cenas holandesas. Esse é o encanto dessa cozinha. Os azulejos originais e preservados até hoje. Inclusive, dá pra ver o capricho no trabalho. Eles são perfeitamente alinhados, mas sem rejunte. Aí, se pode ter uma ideia de como eram bem calculados os espaços dos prédios. Os ângulos são perfeitamente retos nessa casa. O que não acontece nas obras modernas. Sempre tem meio tortinho pra cá, lá. Os marceneiros ficam loucos com isso. Tentando encaixar os móveis. Então, aqui era a dispensa da minha avó. Hoje é um banheiro. Aqui, ela guardava alimentos, objetos e tal. Porque a cozinha era pequena. Tem uma vista de um jardim muito bonita. Então, agora estamos vindo para o segundo andar da casa, onde a família tinha seus espaços íntimos e dormia. Era um setor dos dormitórios. E essa escada é uma escada muito especial. Eu devia ter falado dela já antes. Essa escada é uma escada de madeira. Ela é original. E ela é uma escada muito legal. Os degraus são os mesmos dentro. Não precisamos refazer os degraus. Eles sobrevivem até hoje. E ela é muito confortável. São degraus baixos e fundos. Inclusive, meu pai, quando já estava bem doente, ele ainda, durante um bom tempo, conseguia subir essa escada com um certo conforto. Só no final, que ele, às vezes, não conseguia mais. E essa escada foi o lugar de brincadeiras e diversão de três gerações. começando pelo meu pai e as irmãs. Não sei se tu consegue enxergar o desenho do meu avô. Meu pai treinava as irmãs para o circo. Ele abria essas duas janelas aqui, para o desespero da minha avó, e fazia elas saírem por uma e entrarem pela outra. Aqui, a proeza registrada. Nossa! E tinha um primo muito medroso, que vinha seguido, porque a casa estava sempre cheia de primos e outras crianças. E ele não fazia isso. Ele ficava embaixo, olhando, morrendo de medo. Rezando. Esse é o primo Lulu, que já faleceu também. Então, aqui, ele treinava as suas irmãs para o circo. Mais tarde, quando nós viemos morar na casa, eu já tinha quase dez anos e a minha irmã tinha onze meses. Nós passamos muitos anos subindo e descendo por esse corrimão, que também é especial para fazer arte. Então, meu pai e minhas irmãs fizeram isso. Minha irmã e eu passamos anos subindo e descendo pelo corrimão. Nunca havia nada grave no terceiro, por sorte. E, mais recentemente, as duas netas, minhas filhas, também adoravam a escadaria. A escadaria era muito, muito bem cotada pelas crianças das três gerações da família. Então, vamos ver mais um rumo. Aqui, então, vamos ao setor dos dormitórios. Mais uma aquarela do arquiteto. Vamos começar pelo dormitório do meu pai. O dormitório do meu pai, esse era o quarto dele. Aqui, ele morou até, morou, cresceu, se estudou, se formou e só saiu daqui em 1953, quando ele casou com a minha mãe. Naquele canto tinha uma mesa, do lado da janela, e é ali onde ele estudava e trabalhava. Aqui dá para ver uma foto da minha mãe. Naquele cantinho ali. Naquele canto ali. Esse era o refúgio dele. Aqui, mais uma aquarela super ampliada, porque as aquarelas eram pequenas, mas elas eram tão perfeitas, que mesmo em ampliações gigantescas, mais de cem vezes maiores, elas continuavam com essa nitidez e com essa riqueza de detalhes. Aqui, onde futuramente vai ser uma pequena biblioteca, era um quarto de passar roupa. Era um quarto de passar roupa, engraçado, porque ela poderia ir lá embaixo. Os prédios não eram tão funcionais naquela época como hoje em dia, porque ainda existiam mais pessoas para realizar serviços. As pessoas moravam nas casas, podiam demorar mais para realizar os serviços. Os prédios não, como agora, que a pessoa está contratada para este número de horas e sentem um contorno correndo. Sim. Tem uma pequena sacada aqui com uma vista muito bonita sobre o jardim. O jardim como ele é hoje, o que na época do meu avô e da minha avó era completamente diferente. Depois eu vou explicar. Esse jardim como ele é hoje é um jardim que reflete a época do meu pai. E, na realidade, ele ficou assim, menos porque o meu pai queria uma selva, e sim porque ele não tinha tempo de cuidar do jardim. E ele não deixava ninguém fazer isso por ele. O jardim simplesmente se assilvestrou e virou uma floresta. Ao longo dos anos ele virou uma floresta. Eu não sei fazer uma biblioteca. Tem mais três ou quatro caixas de livros que o Fernando e a Renata separaram para não mandar para o memorial. Só que já tivemos infiltrações e outros problemas aqui, então ainda não foi feita essa mobília, porque várias vezes essas caixas tiveram que ser tiradas às pressas daqui porque entrou água. É muito difícil a questão da água sempre nos prédios. A água sempre acha... Ah! Essa mala é muito importante. Como ele viajava muito e cada vez solicitavam ele mais e mais e mais, e ele estava sempre no avião, sempre reclamando porque não tinha tempo para dar mais nada, e se cansando, inclusive um palestra aqui, abraçando todas as lutas. As malas dele não duravam, porque as companhias aéreas são famosas por destruir as malas dos seus clientes. Então ele tinha que estar sempre comprando uma nova mala. E naquela época nem eram malas com rodinhas, elas eram muito menos tecnológicas do que hoje, e mesmo assim eles conseguiam demolir as malas dele. Até que ele comprou essa mala e depois da primeira ou segunda viagem ela também ficou toda arrebentada. E ele disse, não compro mais malas, vai ser essa e nenhuma outra. Então, cada vez que ele voltava de viagem, ele levava a mala para o sapateiro aqui da esquina, e o sapateiro fazia um remendo, por isso que essa mala está toda arrebentada. E ela continuava viajando com ele. Essa foi a irredutível, a que continuou com ele até o fim. Essa sala aqui, que é o escritório, dá para ver agora, era o dormitório das irmãs do meu pai. Elas dormiam nesse quarto. Mais tarde foi o meu dormitório. Era um dormitório aqui. E aqui agora, nós vamos entrar por aquela porta lá, que fica mais fácil de enxergar como era. Todo esse setor aqui era o dormitório dos meus avôs. Lá no fundo, atrás daquele arco, esse arco já existia, não era uma porta. Era a cama do casal. E aqui, tinha os armários. Tinha armário, não sei se tinha cadeiras, fotônomos, alguma coisa. Infelizmente, não tem fotos nessa época. Porto Alegre, quando ainda era linda. Então, eles dormiam ali, se vestiam, se trocavam. Eu acho que também ficavam na sua intimidade aqui nesses dois espaços. Mais tarde, os meus pais se mudaram para cá. Meus avós já eram falecidos. Nós viemos morar aqui. E eles ocupavam esse dormitório enorme. E, claro, que na sacadinha que está aí atrás. As plantinhas. A sacadinha estava cheia de plantas. Como deve ser essa, na casa do Lutz. Infelizmente, a foto é muito ruim. A mesma sacada. A mesma sacada. E ele tinha muitas plantas. Ele tinha até plantas aquáticas no balde, no chão. E o resto da família sempre com medo que um vento muito forte um dia derrubasse um pote desses na cabeça de alguém. Mas, por sorte, tudo aconteceu. Hoje em dia, com as tempestades, até a gente se preocupava. Mas era mais perigoso lá embaixo. Porque eles estavam do lado de fora. Não tinham um anteparo. Certo. Então, aqui era o dormitório dos pais. Ali era o meu. Aqui era o meu pai. E, agora, eu queria mostrar como eram os pisos na época. Esse piso, essa madeira, ela reproduz o piso como era. Mas o recheio do piso está diferente. Na época, o piso era todo de madeira, como um recheio. É. Isso é um tipo de piso que se usou até, não sei quanto tempo atrás, mas era que se usava muito na Alemanha. Com as ligas. Tábua por baixo, tábua por cima. E esse recheio de adobe, geralmente, era. Que funcionava como isolamento acústico e térmico. Principalmente acústico, não acho. Aqui dá pra ver como ele era originalmente. Tem um pedacinho aqui. Durante a obra? Foi preservado esse pedacinho e dá pra olhar ele de baixo, como tu fez a pouco, e de cima. Sim, restauração na da casa. É, mas não deu pra preservar porque ele já estava muito velho e precisou ser trocado. Aqui eles tirando esse recheio. Dá pra ver como foi feito. Ele está tirando as placas de adobe. Depois, ele tirou as tábuas, que também estavam cheias de cupim. E, por uns dias, ficou assim. Nossa! Que legal, né? Ali em cima, aquele arco é esse que tu filmou há pouco, que é o dormitório. Nossa, que legal! Por uns dias ficaram os dois andares juntos. Aham. Agora... Aqui, se quiser dar uma olhada, como era... como ficou a parte nova. Aham. Ah, sim. Aqui é o anexo. Esse é o anexo. Esse é a outra sala de trabalho. A vista pra rua, Jacinto Gomes. E aí, vamos ver, que se vai dar um pouco. E aí, vamos ver, que é que assim. Então vamos ver, que se vai dar para isso. Peraja, que se vai dar para você. E aí, vamos ver. Então vamos ver. Que minha mãe faleceu e ele continuou morando sozinho nessa casa. Eu já não morava mais na casa também, eu tinha casado. Ele ainda ficou um tempo no dormitório grande e depois ele se mudou para esse daqui. E ele dormiu nesse quarto até o fim da vida. A riqueza dos detalhes é impressionante. E o tamanho disso é minúsculo. Eu devia desenhar com lupa, pintar com lupa. Porque não é um décimo, um centésimo do tamanho original. Ou menos. E naquele tempo, mesmo numa casa enorme, não tinha muitos banheiros. Essa casa de três andares tinha esse banheiro aqui e um lavabozinho lá embaixo na entrada. E a família inteira usava um banheiro. Hoje em dia isso seria impensável. E esses azulejos são frios dos da cozinha. Dos irmãos. Nós tentamos arrumar ela, deixar ela mais clarinha, mas o máximo que se conseguiu foi isso. A banheira tem quase cem anos. Vai fazer cem anos dentro de seis anos. Em 94 anos, a banheira. Até que ela aguentou bastante. Aqui, esses... Essa estantezinha, ouvidos, não existe mais. Mas esses banheiros são os mesmos. O quarto a toalhas também é original. Na época. Nossa. O quarto a toalhas também é original. Agora a toalhas também é original. A78.